Bora conferir comigo o Mem Tolkien, que já tá na Maxi, que é o Ian Bank Professor, que conhecimento enriquece. Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe teu like, comente. Chega mais, vamos falar deste Mem Tolkien preguiçoso, que já valorizou muito bem. Está aí na exchange Maxi, que é uma ótima exchange. E eu quero passar aqui um pouquinho das informações para os senhores e senhoritas. Mas antes disso, eu quero aqui agradecer os 31.2 mil seguidores do meu canal, crescendo cada dia mais, né? Os nossos aí seguidores no YouTube, também no Instagram, no Twitter, no grupo do Telegram. Estou em todas as mídias. Lembrando que o canal traz vídeos diários sobre o Web3, vários tipos diferentes de vídeos. Traz também vídeos de games e para aqueles que realmente estão vestindo a camisa do Professor Nob3, também teremos aí vários sorteios de jogos, um monte de coisa bacana no plano de assinatura do YouTube a partir de R$1,99. Isso mesmo, R$1,99, R$4,99 e R$7,99. Fica ligado também que está em promoção o meu curso lá na Hotmart por apenas aí, dá mais ou menos uns R$350, R$400, que é um curso que vale mais de R$1.000, está em promoção top da Hotmart para vocês. Mais de 70 aulas de Web3. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre este meme token. É sempre realmente muito bom trazer conteúdo para vocês, eu adoro. E hoje é o primeiro vídeo de dois, eu vou trazer mais um vídeo mais tarde aqui no YouTube para vocês. Então, sobre conheça aí o Yan, o membro mais sonolento do grupo. Então, ele que é uma figura realmente bem conhecida, pessoal aí que já conhece de memes, ele é realmente uma figura aí muito carismática. Então, agora está lançando aí o próprio empreendimento com o seu token. Então, o primeiro token meme do mundo que permite aos detentores obter lucros de negócios e serviços de desenvolvimento sobre a marca Yan. Inclusive, pessoal, tem aqui um site próprio para o shopping e também para o staking deles. Então, o que é bacana é que além da liberação do meme token, eles também desenvolveram um ecossistema bem completão. Eu espero que possa ficar a médio e longo prazo. Nesse momento, não tem como eu falar para vocês que esse é um token de holding, tá? Ele é um token hype que foi liberado, já está na CoinMertCap, como você pode perceber, ele teve 83% de crescimento desde o seu lançamento, tá? E temos aqui, então, na Uniswap, na Maxi, OpenOcean, Júpiter. Então, a única change centralizada nesse momento é na Maxi. Como a gente pode ver graficamente, ele foi liberado aí dia 5 do 8 na Maxi, tá, rapaziada? Então, se a gente pegar aqui o tanto de valorização, chegou a bater mais de 1.000% na Maxi, tá, rapaziada? Nesse momento aí, 613% de valorização. Quem pegou se deu muito bem. Os meme tokens mostrando mais uma vez a sua força, tá? E você pode também ver aqui um pouco mais a respeito na change descentralizada, que é a DexTools, que é onde você consegue ver também esse crescimento todo que aconteceu, mais de 2.000%. Lembrando que na DexTools nós tivemos aí a liberação desde julho. E lá na Maxi, o lançamento foi aí no dia 5 do 8, tá? Então, todas as informações, tanto nas redes centralizadas quanto descentralizadas, tá? História aí, então, ele fala um pouquinho como foi criado, né, o meme e tal. Pessoal, a ideia do meme é valorização por viral. É crescimento de comunidade. Mas aqui também é a ideia da descentralização, né? Criar aí a usabilidade, realmente trazer para a vida real das pessoas, utilizando DAPP, utilizando aí a ideia de meme, tá? Então, é mais do que um meme token simples, e isso já me chama atenção. Eu gosto de projetos que envolvam ecossistemas DeFi, né, que é finanças descentralizadas. Eu espero realmente que o projeto cresça muito e ainda dê muita grana para muita gente. Lembrando que é importante que você separe um capital específico para meme tokens, tá? Tipos de tokens que estão em hype. Nesse momento é meme, RWA, inteligência artificial. E não coloque de maneira alguma grana que você não possa desvalorizar ou até perder, cara. Coloque uma grana específica para esse tipo de investimento, tá? Aqui um pouco sobre a tokenomia. 0% de imposto. 80% de liquidez durante um ano, aí, né, com 75 mil dólares em etéreo. Fundo de desenvolvimento com bloqueio de tempo 10% em 90 dias. Fundo de marketing com 5% de 60 dias com bloqueio e 5% para o fundo de exchange centralizado. Aqui também ele já passa para você o contrato, né, do token, tá? Então ele fala que o plano é construir ecossistema aí que retorne lucros para os detentores, né? Não há imposto e os fundos bloqueados por tempo são liberados de uma programação diária. Então tem todo o sistema de staking também. E o roadmap, o roteiro. Sempre vou bater na técnica que projeto bom é projeto que segue tanto a tokenomia quanto, obviamente, a parte do roadmap, o roteiro dele. Então a fase 1, fase 2, né? Então aqui a parte do e-commerce launch, que é o que já está acontecendo. Fase 2, integração e expansão com NFT. Então as listagens de grande volume. E a fase 3, inovações de tecnologia, da parte de GPU e Node Service. A parte do DAPP, o Sleep App, né? E também a parte de trading e wallet app. Então eles vão ter uma wallet própria, né? E a fase 4, aí sim, a fase de gamificação, da evolução. Ou seja, a organização descentralizada autônoma com evolução para as votações. O pessoal poder estar participando, né? E aqui ele explica um pouquinho mais sobre a questão do projeto em si, tá pessoal? Então, principalmente para quem está começando no mercado. Então eu crie uma carteira, MetaMask, papapá. Compre um pouco de Ethereum. Lembrando uma vez que ele é da EtherScan, né? Então o contrato já está disponível no site. Vá para a Uniswap. A Uniswap é bacana, onde você pode comprar e vender. Mas você pode estar fazendo isso na Max, na Xtools também. Mas a Uniswap é legal. É legal você fazer isso, sim. Aqui na EtherScan você consegue ter as informações, inclusive. Então vindo aqui na EtherScan, pega o contrato. E aqui você vai ter, então, as informações aí do projeto, né? Então ele mostra aqui o total aí de pessoas que estão fazendo as transações em tempo real, né? Esse é o bacana aí da parte da blockchain. Muito louco isso daqui, cara. Muito bacana, né? E aqui tem a parte do X, tem o grupo do Telegram aí para você poder estar participando. Então o grupo do Telegram com todas as informações para você poder participar e saber mais a respeito. Isso aqui realmente vale a pena você conferir, tá pessoal? É algo assim que eu sempre vou bater na tecla com isso. Tá querendo investir num projeto? Entra nas mídias, pergunta, vai no white paper, tenta entender. Não é simplesmente investir por investir. Estuda, sabe o que você está fazendo, velho. Pelo amor de Deus. Lembrando que a maior parte dos projetos de Web3 não são projetos que conseguem se manter por longo prazo. Então tendo isso na sua mente, você consegue se programar melhor, tá? Aqui na parte também do X, então eles têm aqui o grupo, a parte do Twitter, né? Onde você tem mais de 5.800 seguidores. Aqui as informações, bom engajamento, né? Mostrando aí também a parte da utilidade do token, vários memes, o crescimento gráfico, né? Bem bacana também. Aí eles possuem várias formas aí de integração, até com suplementação, né? Então é uma coisa bem legal, bem diferente assim. Bom, liberando aqui também a parte do Yan Shop, né? Então você tem aqui a parte da integração da venda de produtos, né? Como eu falei de suplementos, por exemplo, aqui. Tipos diferentes de produtos de alimentação, vitaminas, minerais, aminoácidos, a parte de extratos naturais, né? Então, muito legal. Achei realmente bem interessante eles possuírem uma loja com produtos físicos relacionadas aí ao projeto. E também o YAM Staking, tá? Então você tem aí vários tipos de staking diferentes. Tired, Sleepy e Exausted. E aí você pode estar colocando, tá? De acordo com aquilo que você acredita que é bacana pra você. Inclusive com as questões dos NFTs, né? Então você tem a conexão da Wallet e você pode estar fazendo diretamente o sistema de stake. Lembrando que é auditoria pela CyberScope. Bom, povo rico é isso. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.